Algumas pessoas estão animadas com o futuro e as oportunidades que novas tecnologias podem trazer, enquanto outras estão preocupadas com o impacto nos empregos. Um estudo da Universidade de Oxford prevê que 45% dos empregos atuais serão eliminados na próxima década devido à automação ou avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, que exigem menos trabalhadores. Como resultado, os indivíduos precisarão planejar seu futuro em um ambiente em constante mudança. Este vídeo destacará 15 empregos que provavelmente mudarão drasticamente já nesta década ou em até 20 anos. Se você é novo em nosso canal, seja bem-vindo e não deixe de se inscrever para não perder nosso conteúdo exclusivo. E após ver esse vídeo, veja o nosso outro vídeo com as 20 profissões que irão continuar em alta no futuro. O link está na descrição. Então agora vamos para a lista. 1. Motoristas Muitos empregos relacionados à condução, como motoristas de táxi, ônibus, caminhão, Uber e entrega, correm o risco de serem substituídos por automação devido ao desenvolvimento da tecnologia de direção autônoma. O governo da Alemanha já está apoiando essa tecnologia e os principais fabricantes de carros estão se direcionando para veículos elétricos e autônomos. E aqueles que não fizerem isso ficarão para trás em breve. A Tesla, por exemplo, terá sua próxima geração de carros 100% autônoma. O próprio Elon Musk afirma que levará de um a dois anos para isso acontecer e para os governos aprovarem. Andar de carro será como entrar em um elevador. Basta apertar um botão e ele o levará para onde quiser. Essa mudança pode levar à perda de empregos para cerca de 10 milhões de pessoas somente no Brasil. Esses indivíduos precisarão encontrar novas formas de se reinventar, o que pode ser difícil para trabalhadores mais velhos. 2. Jornalistas A indústria tradicional de jornais está em declínio, com as pessoas recorrendo às redes sociais e transmissões ao vivo para obter as suas notícias. As revistas tradicionais também estão enfrentando dificuldades e até mesmo marcas estabelecidas como Forbes estão à beira do colapso devido à mudança para a mídia digital. As marcas estão encontrando dificuldades em competir nesse ambiente online e as pessoas estão preferindo os criadores de conteúdo independentes em plataformas como o YouTube. 3. Operadores de caixa Nos Estados Unidos há 8 milhões de pessoas que trabalham como caixas e vendedores em lojas físicas. Esses indivíduos podem em breve ficar desempregados devido ao crescente aumento de estações de autoatendimento. Embora essas máquinas atualmente sejam supervisionadas por um humano, não levará muito tempo para que elas substituam completamente a necessidade de caixas humanos. Essa mudança em direção à automação é evidenciada pelas grandes empresas comerciais, como a Amazon, que criou a Amazon Go, uma loja de conveniência que funciona completamente sem funcionários humanos. À medida que a tecnologia de sensores continua a avançar, a necessidade de caixas humanos se tornará obsoleta e os caixas de inteligência artificial serão capazes de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem o cansaço físico que os caixas humanos podem ter. 4. Agentes de viagem Quando foi a última vez que você usou uma agência de viagens para reservar um voo? Atualmente, empresas como 1, 2, 3 milhas e Decolar dominam a indústria de bilhetes de avião, enquanto a Booking.com assumiu o controle da indústria de reserva de hotéis. O Airbnb também está incomodando a concorrência na indústria hoteleira como um todo. Com o avanço da tecnologia, não há mais necessidade de um terceiro para reservar voos ou quartos de hotel para nós. Podemos facilmente reservá-los nós mesmos, ou até mesmo usar assistentes de voz como a Siri, para tornar o processo de reserva ainda mais conveniente. 5. Funcionários de fábricas Durante a Revolução Industrial, pessoas que costumavam trabalhar no campo começaram a trabalhar em fábricas, onde criavam máquinas que facilitariam nossas vidas. Com avanços na tecnologia, esses mesmos trabalhadores começaram a construir máquinas capazes de fabricar outras máquinas, que eventualmente eliminariam a necessidade de trabalhadores humanos. É interessante comparar a maneira como os carros eram fabricados há menos de um século em fábricas como a Volkswagen, com a maneira como são produzidos hoje. No passado, vários seres humanos trabalhariam juntos para montar o produto, mas agora vemos um simples robô em ação. 6. Piloto de avião Pode parecer difícil de imaginar, mas o piloto de avião está no topo da lista de profissões que deve desaparecer em breve. Imagina-se que isso deva acontecer entre os anos de 2025 e 2030. Atualmente, na maior parte do tempo, sistemas computadorizados já pilotam as aeronaves. A interferência humana acontece especialmente nas etapas de decolagem e pouso. E diversas empresas já fazem testes de aviões 100% autônomos. Estudos apontam que a economia anual pode ser de até 35 bilhões de dólares por ano, caso os voos comerciais sejam feitos sem a presença de pilotos humanos. 7. A agricultura costumava empregar muitas pessoas no passado. No entanto, a automação mudou drasticamente essa indústria. Embora a agricultura ainda possa depender do trabalho humano em áreas subdesenvolvidas, a maior parte dela agora é feita com máquinas pesadas, operadas por um pequeno número de pessoas. No passado, a agricultura exigia medição física da terra, capina, colheita e transporte, tudo o que exigia trabalho humano. Mas agora, drones e imagens de satélite são usados para medir a terra e o solo já é tratado ou as sementes são resistentes a ervas daninhas. O maquinário especializado tornou o plantio e a colheita muito mais rápidos e caminhões autônomos em breve transportarão as colheitas. 8. Garçons A maioria das pessoas empregadas como garçons e bartenders podem, em breve, serem substituídas por atendimento robotizado. Embora a interação social continue sendo importante, alguns clientes simplesmente desejam uma experiência rápida e eficiente em que a comida seja prontamente servida e as bebidas alcoólicas sejam preparadas de acordo com a sua preferência. Isso pode ser alcançado por meio de uso de um algoritmo bem documentado e um iPad, e um número crescente de restaurantes em todo o mundo estão adotando essa abordagem. 9. Bancários Infelizmente, parece que os caixas de bancos podem se tornar obsoletos em breve. Embora apreciemos o serviço amigável que eles oferecem, raramente visitamos o banco, fazendo isso apenas quando absolutamente necessário. Em vez disso, usamos nossos smartphones para verificar o saldo de nossas contas e até mesmo nossos funcionários recebem seus pagamentos automaticamente, sem precisarmos preencher formulários manualmente como antigamente. Quando precisamos de dinheiro, simplesmente usamos um caixa eletrônico. A abertura de uma conta bancária também pode ser feita online, na maioria dos bancos em todo o mundo. Somente para serviços especializados pode ser necessário um encontro presencial. Mesmo assim, uma videochamada poderia ser suficiente. 10. Soldados A indústria militar é altamente receptiva à inovação, sendo a primeira a adotá-la e implementá-la. No passado, as guerras eram vencidas com base no número de tropas, mas hoje em dia, tudo se resume à tecnologia. Baionetas e cavalos não são mais vistos no campo de batalha, pois são ineficientes. Drones podem atingir um alvo com precisão sem colocar em perigo as vidas dos pilotos, que agora podem estar sentados confortavelmente em uma cadeira do outro lado do mundo controlando o drone. 11. Funcionários de Fast Foods As redes de Fast Foods estão se tornando cada vez mais determinadas em reduzir sua dependência de funcionários humanos. Muitas delas já implementaram quiosques de autoatendimento para pedidos. E o próximo passo, lógico, é introduzir a automação em suas cozinhas. Nos Estados Unidos, algumas empresas já estão começando a reduzir a sua força de trabalho, incorporando robôs que podem fritar hambúrgueres e montar sanduíches. É possível que no futuro o McDonald's e outras cadeias de fast food tenham apenas um pequeno número de funcionários humanos para entregar pedidos preparados por máquinas. É até concebível que esse processo possa se tornar completamente automatizado também. 12. Telemarketing Os atendentes de telemarketing estão se tornando menos comuns devido ao aumento de anúncios direcionados na internet pelas redes sociais. Gigantes de tecnologia como o Facebook usam dados de engajamento do usuário para criar perfis personalizados que são vendidos para outras empresas. Esses dados e interesses também são usados para promover produtos e serviços através de anúncios em vídeos. Antes de você assistir a este vídeo, provavelmente houve um anúncio promovendo algo que você possa estar interessado. À medida que os anúncios se tornam mais inteligentes e aprendem mais sobre os usuários, os funcionários de telemarketing estão se tornando obsoletos. 13. Contabilidade Embora possa parecer improvável, tarefas básicas de contabilidade, escrituração contábil e folha de pagamento estão cada vez mais sendo realizadas por softwares. Com computadores, algoritmos e até mesmo planilhas do Excel capazes de assumir essas responsabilidades, pode haver pouca necessidade de envolvimento humano. No entanto, contadores ainda serão necessários para questões fiscais mais complexas. 14. Recepcionista de hotel Essa também é uma das profissões que poderão ser substituídas por robôs. Quem já se hospedou em hotéis mais luxuosos e modernos provavelmente não se deparou com nenhum funcionário na recepção, pois a tecnologia é responsável por essas tarefas. Os próprios hóspedes podem realizar todos os procedimentos relacionados à hospedagem por meio de aplicativos de viagem. Isso elimina a necessidade de preencher papelada, enfrentar filas e burocracia na hora do check-in. 15. Construtores O trabalho na construção civil é outra indústria que está passando por uma mudança em direção à automação. Embora haja pelo menos 200 milhões de pessoas trabalhando na construção em todo o mundo, espera-se que o número de trabalhadores nesse setor não aumente. Isso ocorre porque a tecnologia está se tornando mais eficiente e acessível. E os profissionais agora precisam de mais máquinas e de uma força de trabalho especializada para utilizá-las. Assim como na indústria agrícola, os trabalhadores da construção podem se ver substituídos pela tecnologia no futuro. A menos que sejam os proprietários da empresa ou um funcionário especializado mais avançado na linha de automação. Enfim, a automação de tarefas simples e repetitivas já está se tornando realidade em diversas áreas, o que pode reduzir drasticamente a necessidade de mão de obra humana. No entanto, é importante destacar que novas oportunidades de emprego surgirão à medida que a tecnologia avança, especialmente em áreas relacionadas à programação e ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Nesse sentido, é fundamental que as pessoas estejam preparadas para se adaptar às novas demandas do mercado de trabalho, para buscar a atualização constante em suas áreas de atuação. A tecnologia e a inteligência artificial vieram para ficar e isso tem trazido muitas mudanças para o mercado de trabalho e, como consequência, muitas profissões podem ser extintas no futuro. Por isso, também fizemos outro vídeo para você com as 20 profissões que estarão em alta no futuro. Recomendamos que você assista! O link do vídeo está abaixo na descrição. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Nós criamos conteúdo educacional e motivacional que tem como objetivo entreter e informar você sobre o mundo. Obrigado por assistir e até breve!